É a Web TVCN acompanhando a urna com as relíquias de Dom Bosco. Ao meu lado se encontra Dom Fernando Mazon, Bispo de Ocesano de Piracicaba, São Paulo. Dom Fernando, qual a importância de Dom Bosco que representa para a igreja? Quem conhece um pouco da história da igreja sabe como ao longo de seus dois mil anos, sempre em cada época, em cada cultura de formas diferentes surgiram pessoas que de forma mais intensa viviam o Evangelho e acabavam criando escolas de seguimento de Jesus Cristo e cuidando particularmente de uma outra área de urgência eclesial, de evangelização, de caridade. Então acho que São João Bosco representa bem um destes momentos, quando a vitalidade da igreja, do espírito na igreja, fez surgir a ele como aquele que cuidava dos jovens, dos adolescentes, para que pudessem se preparar para a vida. Então acho que São João Bosco é uma demonstração desta singularidade da igreja, que em cada tempo, em formas diferentes, mas venha à tona com a sua vitalidade, tornando possível a evangelização, tornando possível o reino de Deus, renovando a força do Evangelho entre nós. Obrigada Dom Fernando. Web TVCN, a tecnologia a serviço da evangelização. Existem pessoas no reino de Deus, desyearsão. Música 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 A CIDADE NO BRASIL